Batera, gravações, Henrique Pagodão Massa, Léo C. Temoral, Vem, Vem Ô cuidado com o Il, que ele machuca, machuca daqui Ô cuidado com o Il, que ele machuca, machuca daqui Ô cuidado com o Il, que ele machuca, machuca daqui Ô cuidado com o Il, que ele machuca, machuca daqui Vai pra crescer a destra doce, Vem Ô machuca, machuca o Il, machuca, machuca o Il Jais, viu C. Temes, Gabrielzinho C. Temes Ô machuca, machuca o Il, machuca, machuca o Il Ô machuca, 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 machuca Ô machuca, 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 machuca o Il Ô machuca, machuca o Il, machuca, machuca o Il The Best Beat, como Daniel Gustavo, a melhor casa de show da América Latina A gatinha minha, a cachorrinha late, e a piriquete faz Olha que desce, bate, bate, e sobe, bate, bate E desce, bate, 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 bate O desce, bate, bate, e sobe, bate, bate O desce, bate, 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 bate Índio, beauty, ré, o espetáculo, é, beauty, ré Aê, dodói, lança o forte, privete, vem E bate, 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 bate O bate, 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 bate Tiago Lucas, o mestre das lupas Alô, Capitão Júlio, autoescola Belmonte Aê, 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 aê